Nos fundos da casa de Graziele, o chão está tomado pelo esgoto. Segundo ela, não é a primeira vez que o problema acontece. A gente mora aqui tem seis anos, mais ou menos. Deve ter uns quatro anos que a minha mãe passa por esse problema aqui, está sempre enchendo. A gente vai na prefeitura, pede eles para poder vir furar e não está resolvendo nada. Acho que junta de todas as casas e cai só nessa daqui, por ser a primeira casa da rua. Para que o esgoto não invada a casa, a solução encontrada pela família foi improvisar uma saída da água com detritos para a rua, por meio de um cano. Do lado de fora, a situação se assemelha com a de dentro. Muito esgoto escorrendo e um mau cheiro que incomoda a vizinhança. Ter feito um buraco lá na parede e colocado o cano para a água escoar para a rua, porque senão ia inundar a casa da gente toda. Fora o cheiro, que é insuportável que vocês estão aqui, e vocês estão dando para vocês perceberem. Esse cheiro está insuportável, contém várias crianças na rua. Aqui cada dia um episódio o que acontece, está insuportável. Eu estou sentindo um fedor lá dentro de casa, quando eu vou ver, é isso aí. Ah, que horror, gente. Nossa, a gente pagamos os nossos impostos tudo direitinho. Esta moradora conta que outros problemas com esgotos já aconteceram nas proximidades. Segundo ela, animais peçonhentos estão aparecendo nas casas e representam um risco para a população. Poucos dias foi ali em frente à mercearia, dois bueiros estavam vazando água. E agora nas casinhas também estão vazando, cheiro insuportável, está sendo barata, muito barata. E tem criança aqui, tem muito movimento de pessoas passando. Perigoso, pernilongo, para esses outros bichos, né? E de estabelecer o escorpião que também veio falar. É um perigo. Os moradores lamentam o descaso do poder público. Minha mãe foi até no gabinete do prefeito para poder conversar com ele. Com relação a isso, nada foi resolvido até o momento. Dizem que está sem a máquina para poder furar o asfalto, para poder passar o cano direto. Direto. Já vieram aqui várias vezes, desentupiram o bueiro, mas não adiantou nada. Uma tensão, né? Porque tem muita casa pobre aqui, né? Aí chama, custa vinha. Ali perto do... Pensei ali, ficou mais dias vazando. Mas para aí e para cá, aí o pessoal movimentando, carro, né? Criança.